20 de novembro é o dia da consciência negra. Para celebrar a data, várias atividades estão sendo realizadas nesta semana. Hoje, aqui em Brasília, mulheres negras marcharam pelo fim do racismo e da violência de gênero e também por mais igualdade de direitos. Elas vieram de várias partes do país, todas com uma causa em comum, combater o racismo e a violência contra a mulher negra. Cada uma tem sua história de luta e superação. Denise é filha de empregada doméstica. Com muito esforço, conseguiu concluir a faculdade de jornalismo em uma época em que ainda não havia nenhuma ajuda do governo. O desafio agora é conseguir uma vaga no mercado de trabalho. O preconceito atrapalha. Nós somos mulheres, homens, crianças de cabelos lindos, de cabelos crespos, onde a gente tem que se enquadrar em um padrão que não é nosso. Então, a partir do momento que você usa dread, que você usa trança, as pessoas ainda o estranham. A sua cor de pele ainda estranha, ainda causa estranhamento em algumas pessoas racistas. A Marcha das Mulheres Negras reuniu cerca de 10 mil pessoas em Brasília, segundo a estimativa dos organizadores. O ato percorreu todo o eixo monumental, passando pela esplanada dos ministérios, até chegar em frente ao Congresso Nacional. Entre as reivindicações está a redução do número de assassinatos de mulheres. Dados do mapa da violência de 2015 mostram que, em 10 anos, houve um aumento de 54% no número de homicídios de mulheres negras em todo o país. As mulheres negras são as mais desprotegidas, são as mais invisíveis e as mais vulneráveis. A busca por igualdade de direitos ultrapassa as fronteiras. Para a consulesa da França no Brasil, Alexandra Lohas, o negro também é pouco representado na sociedade brasileira. Hoje precisamos ver negras em cargos de liderança, como juíza, como advogada, como médica, como graphic designer, como consulesa. Precisamos ver uma diversidade e ver a mulher negra entrar em todo o espectro da sociedade. Com a criação do Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, o governo adotou medidas de ações afirmativas. A ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, destaca algumas iniciativas que levam cidadania às mulheres negras. Nós temos no Ministério da Saúde, por exemplo, a política para a saúde da população negra, que toca diretamente na questão da mulher e do atendimento à saúde da mulher. Nós temos as várias políticas do governo, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que a mulher é a principal protagonista desses programas para receber o benefício. E nós sabemos que nós temos, dentro da população brasileira, 53% de negros e, entre as mulheres também, uma grande parcela de mulheres negras. Então, nós podemos entender que essas políticas também beneficiam as mulheres negras.